Capso, e nós vamos falar da legislação francesa de influencers. Sim, a França aprovou uma legislação de influencers que é absolutamente terrível e ainda não virou lei ainda, precisa passar pela Câmara lá, já passou pelo Senado, tem que passar pela Câmara e tem que ser sancionada pelo Macron, mas é uma lei terrível. E por que eu quero falar desse assunto? Porque é praticamente uma complementação daquele meu vídeo sobre a Blaze, em que eu expliquei o problema que o pessoal está se metendo ali, criando essa confusão toda, imagina, vai ter um monte de político socialista aqui no Brasil falando, ah, vamos implementar uma lei dessa aqui no Brasil também, e aí vocês vão ver o tamanho da trolha que os influencers vão receber com isso daqui. Eu não estou preocupado por mim, porque eu não faço nenhuma propaganda no meu canal, mas um monte de gente aí pode ganhar muito menos dinheiro com isso e você vai ter certamente menos conteúdo para ser consumido pelo pessoal aqui no Brasil. Então, no final das contas, é uma perda, é uma derrota. Quem está pretendendo virar youtuber ou quer crescer o seu canal, quer fazer propaganda para outras marcas e coisa e tal, esse caminho pode estar fechado para vocês daqui a pouco, eu vou explicar por quê. Essa notícia foi sugerida por Cachorro do Mato, Ovelha Gamer e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, vocês viram o meu vídeo ontem falando sobre a Blaze, sobre o vídeo do Daniel, agora não lembro o nome do rapaz, o youtuber que fez o vídeo denunciando a Blaze, dizendo que era golpe, que não sei o que lá. Olha só, eu falei no vídeo, eu não vi ao longo do vídeo dele inteiro nenhuma comprovação de que seja um golpe. Ele falou de reclamação, no reclame aqui, isso não quer dizer que seja golpe. Algumas pessoas, em qualquer negócio, algumas pessoas vão se sentir enganadas, vão reclamar e coisa e tal, então não tem indicação por aí. Aliás, na minha visão, se fosse um golpe, do tipo ninguém conseguisse receber o dinheiro, a reclamação estava muito mais alta do que está hoje, com 6 mil reclamações só no reclame aqui, é porque não é todo mundo que está sendo enganado. Mas enfim, eu não sei, não quero defender a empresa, não estou aqui para defender a empresa, não sou advogado de empresa, não tenho nada a ver com isso, nem recebo, nem faço propaganda da Blaze aqui. Aliás, já me ofereceram um monte dessas propagandas aqui no canal, eu optei por não fazer isso justamente pelo risco que isso traz a imagem do canal. Mas assim, não vejo nada de errado e não abro mão de no futuro talvez fazer alguma parceria desse tipo, não quero fechar essa porta não, por isso que eu estou preocupado com isso. Enfim, mas a minha preocupação é essa, porque olha só, para para pensar, político adora essa situação, por quê? Porque ele pode dizer que fez alguma coisa para te ajudar, eu criei a lei para impedir ataques como a Blaze e não sei o que é lá e coisa e tal, ele pode falar isso, imagina, depois de um vídeo daquele tão sensacionalista, cheio de informações ali, o cara fala, não, porque tem uma empresa A ligada à empresa B, empresa C e a empresa fica lá em Curaçal e eu não achei onde é que fica a empresa, não sei o que é lá e na verdade meio que não é ilegal isso, tem milhões de empresas, praticamente todas as empresas no Brasil são assim. Se você não fizer uma engenharia tributária, uma engenharia fiscal nessa história, você morre aqui no Brasil de tanto imposto, então praticamente qualquer empresa, ah, você compra da Volkswagen, pode saber que tem um esquema desse também, com a Volkswagen, tudo quanto é empresa no Brasil tem esse tipo de coisa, então não é ilegal, não é. Enfim, não estou dizendo que a empresa seja boa, não, pode ser que seja boa, eu acho, eu não jogo, acho que esses cassinos online, eu acho que isso daí não me atrai, ninguém devia jogar isso daí, mas é aquele negócio, se a pessoa se diverte com aquilo, quem sou eu para criticar, né? Mas é o que eu falo, o político ele adora essa situação, as pessoas estão preocupadas, porque o Daniel não sei das quantas falou que a Blaze é um golpe, que tem um monte de influenciadores que estão promovendo a Blaze, vamos fazer uma lei para regulamentar os influenciadores, para acabar com esse tipo de problema, para proteger os pobres usuários do YouTube que assistem o vídeo do influenciador, e aí a dopamina, o ratinho na cabeça deles aperta a alavanca, assim, ah, porra, para com isso, cara, você é um ser humano, você não é um rato apertando a alavanca, cacete, você pensa, porra, não estou dizendo que não tem influência, você pode influenciar, tanto que o nome influencer vem disso, né? Se não tivesse influência, propaganda, ninguém fazia propaganda, né? A propaganda na televisão já é uma influência na cabeça das pessoas, é lógico que tem influência aí, mas quem toma decisão no final das contas é você, cara pálida, você que entrou lá na Blaze, botou seu e-mail, sua senha lá e resolveu jogar, ninguém te obrigou a fazer isso, não, e não só na Blaze, como qualquer outro produto anunciado por aí, né? Enfim, mas é o que eu falo para vocês, o pessoal adora a galera revoltada, por quê? Porque aí o político faz a lei e pode dizer na campanha eleitoral próxima dele que eu te salvei, eu fiz uma lei para te proteger. A lei não protegeu ninguém no final das contas, todo mundo que perdia dinheiro continuou perdendo dinheiro, não fez nada, mas olha só como isso daqui vai bem de encontro ao interesse dos poderes aí constituídos de censurar a internet, de limitar a conversa na internet. Vamos ver como é que é essa lei lá na França, essa lei de regulamentação de influencers e coisa e tal, que pode até prender influencers se falarem coisas erradas e coisa e tal. Pois é, vamos dar uma olhada aqui. Aqui na matéria da revista Oeste fala algumas coisas só. Fala, por exemplo, que não podem fazer propaganda de serviços médicos. Eu não vejo muita gente fazendo propaganda de serviços médicos, né? Mas tem, principalmente tratamentos de beleza no Instagram, tem um monte de gente fazendo propaganda disso, então não poderia, ninguém poderia falar de serviços médicos. Aí você chega para um caso e fala o seguinte, e vídeo falando sobre tratamentos precoces e vacinas, esse tipo de coisa? Automaticamente estariam proibidos, né? Isso é tratamento médico. Ah, mas não é propaganda, eu não estou fazendo propaganda. Sim, mas a lei fala em propaganda subliminar. Você está fazendo a propaganda sem dizer que é uma propaganda. Isso é um outro ponto também. Eles falam que você meramente mencionar uma marca, você está fazendo propaganda para ela. Ah, mas eu não tenho contrato com a empresa, eu não tenho nada com a empresa, a empresa não está me pagando. Eu não estou falando porque eu gosto da marca mesmo, ou porque é útil no meu caso aqui. Não pode mais, você está fazendo propaganda, você é responsável pela marca. Agora, se você falou o nome da marca, você é responsável por ela. Olha só a complicação que gera isso. Outro dia eu fiz um vídeo ensinando o pessoal a comprar Bitcoin para poder fazer a doação lá para a minha campanha da Ucrânia, e eu falei, olha só, usa esse programa aqui que você pode usar e coisa e tal. Eu expliquei, deixei bem claro, você quer para comprar pouquinho Bitcoin, não é para comprar muito Bitcoin. Comprar muito Bitcoin é outra história, tem que tomar cuidado, não comprar, em exchange que faz KYC, não pode ser via cartão de crédito, tem toda uma preocupação em cima disso daí quando você vai comprar uma quantidade maior de Bitcoins. Principalmente se o seu objetivo for fugir da fiscalização tributária brasileira. No caso que eu fiz ali, não dá. Mas aquele negócio, se você vai comprar uma merrequinha de Bitcoin, vai comprar 200 dólares de Bitcoin, você não está preocupado com receita, com fisco, não está mudando nada, está comprando um troquinho para gastar. Aí não tem problema, você compra ali no negócio, beleza, botei o nome da empresa, coisa e tal. Então, se essa lei estivesse valendo, eu passaria a me responsabilizar por aquilo ali. Eu não posso fazer isso. Nunca mais eu vou poder ensinar ninguém a fazer nada, porque no momento que eu ensinar alguém a fazer alguma coisa, mostrando alguma marca, mostrando alguma coisa, pronto, me ferrei. Mas não é só isso, não. Eu falo também que é proibida a promoção de jogos de azar. Então, acabou. Nenhum influencer no Brasil mais poderia falar sobre sites como Blaze e não sei o que lá, e aqueles outros todos, Sporting Bet, não sei o que lá, aquela coisa toda. Pô, aí você pode falar assim, não, legal, bacana, porque realmente isso é tudo golpe, ninguém deveria, os ratinhos na cabeça das pessoas, ficar apertando a alavanquinha, então não pode fazer isso daí, né, e coisa e tal. E, no final das contas, a história é a seguinte, e a televisão? E os times de futebol? Tá ok, porque eles estão fazendo a mesma coisa, eles estão ganhando dinheiro, aliás, o time de futebol hoje em dia no Brasil, a minha impressão, eu posso estar enganado, mas em jogo de futebol que eu vejo, tem 5, 10 anúncios de Sporting Bet, alguma coisa, Bet não sei o que lá, Bet não sei das contas, tudo isso lá no campo, a minha impressão que eu tenho é que o futebol brasileiro hoje vive disso, se não tiver isso, não tem patrocínio mais pros clubes brasileiros, né. E a Rede Globo, tem propaganda dessas coisas na Rede Globo, como é que fica? Então o influenciador não pode falar nada, mas o resto todo continua, né, ou seja, o problema é o influenciador falar, a Rede Globo pode influenciar todo mundo, repara como é que isso daqui é bem perto do que quer realmente a mídia tradicional socialista, né. Enfim, mas isso daqui que eles colocaram é só um iniciozinho. Se você vier nessa reportagem aqui da ABC News, tem mais informações sobre essa lei francesa. Eu não consegui achar a lei original em francês, mas aqui tem mais informações. A primeira coisa, passou muito rápido, passou em tempo recorde, e foi votada unanimemente no Senado francês. Então tem muita chance de passar essa lei. E olha só, com esse escândalo aqui no Brasil, você acha que não vai ter um deputado da esquerda que vai propor uma lei dessa no Congresso? E isso vai passar fácil, porque, né, influenciador, ninguém gosta de influenciador, pô, influenciador é tudo uns merda. Enfim, né, e o cara tá criticando, né, que tá dizendo lá, que tá fazendo propaganda da Blaze, então é responsável por todo mundo que entrou na Blaze e jogou e perdeu o jogo, né. Enfim, olha só, eles falaram aqui não porque tem um claro entendimento da necessidade de responder a esse problema e coisa e tal dos influenciadores digitais. E, de novo, eu não entendi muito bem qual é o problema aqui, porque a propaganda é a mesma que passa na televisão, passa num monte de lugar, né. Enfim, mas olha só, o que tem nessa lei? Além de questão médica, não pode fazer propaganda de nada médico, dieta, remédio, tratamento, eu não sei o pessoal que faz, não sei até que nível vai a questão em negócio de academia e coisa e tal, de coisa física, não sei. Mas, enfim, não pode nada disso. Aqui, ó, não pode falar sobre sites de aposta online e produtos financeiros como criptomoedas. Repara, essa lei aqui passando, você não pode mais fazer um vídeo falando sobre Bitcoin, porque a lei, ela fala lá, tem explicado aqui a questão da propaganda subliminar ou a propaganda indireta, em que ele fala aqui que se você falar sobre alguma coisa, você está fazendo propaganda sobre aquilo. Então, se você falar sobre criptomoeda, você está fazendo propaganda sobre criptomoeda. Então, no final das contas, isso já vai ser considerado propaganda e proibido, porque toda propaganda de produtos financeiros está proibida. Agora, olha quanto canal legal que tem falando sobre finanças, sobre ações e coisa e tal, mesmo que você não goste da coisa e tal, mas esses canais não vão poder fazer mais, porque no final das contas, eles estão fazendo propaganda. No que você fala de alguma coisa, você está fazendo propaganda daquela coisa. Olha só a dor de cabeça desse pessoal. E não é só isso, não. Eles falam o seguinte, que na verdade, a propaganda na França tem que ser equiparada ao que tem na televisão. Então, por exemplo, em caso de comida com muito sódio, os anunciantes de propaganda na televisão são obrigados a falar que as pessoas devem fazer exercícios físicos e devem ter uma dieta equilibrada, aquele blá blá blá, que não sei se funciona ou se não funciona, mas, de novo, é mais uma vez político querendo dizer que está resolvendo problemas sem mudar nada. Então, aí o que acontece? Se o influenciador vai falar sobre comidas com muito sódio, ele tem que falar que você tem que fazer também exercício igual na televisão. E aí o que acontece? Isso qualquer propaganda que seja veiculada na França. Aí se você tem... Uma das coisas bacanas do YouTube é justamente que você pode botar a sua propaganda e ela vai passar em todo lugar do mundo. Se você quiser, se for interesse do seu produto, pode passar no mundo inteiro, porque é a mesma coisa, só que agora não vai poder passar na França. Então, as propagandas que vão poder passar na França vão ser só um pequeno subset das propagandas disponíveis no mundo todo. Isso vale, inclusive, para propagandas veiculadas pelo próprio YouTube. Sabe o que vai acontecer? Você, a receita de adicência do pessoal lá na França vai, ó, naufragar com essa lei, né? Então, tem mais um monte de coisa aqui. Aqui, ó. Tem que ter... Ah, e não é só posts. Se você for no Twitter e falar, caramba, comi um bolo gostoso agora, embaixo você tem que colocar ali, ó. É, mas lembre-se que você precisa fazer atividade física e coisa e tal sob pena de multa. Sob pena até de prisão, tá? Dependendo do caso, até prisão aqui. Se você botar uma foto de um bolo e não falar para o pessoal que, olha só, mas vai comer o bolo. Você tem que fazer atividade física e coisa e tal, né? Ou seja, trata todas as pessoas do mundo como idiotas incapazes de tomar uma decisão. E por que o político gosta disso? O político gosta disso porque é propaganda para ele, é propaganda política. E resolve algum problema? Resolve porra nenhuma. Só inferniza a vida de todo mundo, prejudica a atividade econômica e, no final das contas, não resolve problema nenhum. Olha o caminho errado que a gente está sendo levado nesse caso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.